E hoje é dia de cuidar dos animais de estimação em Presidente Prudente. Donos de cães e gatos podem participar de um mutirão do Centro de Controle de Zoonoses. A ação é realizada na praça ao lado do Centro Cultural Matarazzo, na Vila Marcondes. No local podem ser feitas a chipagem e a coleta de sangue para diagnósticos da leishmaniose, uma doença grave que, além dos efeitos negativos para a saúde do animal, é transmissível ao humano. Os principais sintomas da leishmaniose canina são emagrecimento, lesões na pele, feridas que não cicatrizam e também queda de pelos e crescimento exagerado das unhas. Então, fique atento. O atendimento segue até às 3 horas da tarde de hoje.